Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eita que a Bandressa, a Bandressa não tá parando em casa, né? A Bandressa só tá gravando um intro aqui dentro do carro na correria, mas é isso aí. Então gente, eu estou aqui em Fortaleza, neste momento, só que estamos indo pra Geri. A gente vai fazer a nossa prévia em Geri e eu tô muito animada, gente, muito animada mesmo. Eu nunca nem imaginei que a gente fosse fazer a nossa prévia lá. A gente tá indo junto com a nossa equipe de filmagem e foto, até foto filmes que eu já comentei sobre eles pra vocês, que eles estão cobrindo tudo. Com certeza, quando eu solto esse vlog, já vai ter saído alguma coisa sobre a prévia. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo e vou deixar, e o principal, vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês entrarem e conferirem tudo como foi a prévia, tudo certinho, tá bom? Estamos aqui, eu e o Júnior. E a Xenia. E a Xenia. E a Xenia, olha, gente, a gente trouxe ela, tá feliz? Muito. Ela tá aqui toda animada. A única que tinha vindo pra Fortaleza e já vai pra Xenia, né? Porque ela vem assim, Fortaleza só rapidão, porque não é Fortaleza que ela quer, ela quer Xenia. Então, gente, então é isso. Então, confiram esse vlog, esse vlog com certeza vai ser muito especial. E eu não poderia deixar de registrar, né? Porque, assim, é interessante tanto pra compartilhar com vocês, quanto pra gente ver depois, sabe? E lembrar daquele momento. Então eu tô muito animada. Confiram isso. Vai ser tudo lindo. Eu já tô doida pra ver essa praia, pra ver esses negócios, pra ver dunos, pra ver tudo. Então, se você quiser conferir esse vlog top, esse ali, é só continuar assistindo o vídeo. Seguora! Estamos chegando aqui, né, amiga? Assim, a gente não viu meio que quase nada ainda, mas o que a gente viu, não tem noção, gente. Isso aqui é outro mundo, aqui é outro... até o céu é diferente, não é, Diego? É o céu aqui. O céu aqui é mais azul. É uma coisa diferente aqui. Eu tô assim, ó, meu coração ainda tá assim, cara. Já tá assim, ah, gente. Já tô... Sério, eu tô... Ai, meu Deus do céu, gente. Muitas emoções, cara. Tá feliz, hein? Muito feliz. Muito feliz. E é isso aí. Então, gente, estamos aqui, acabando de almoçar, já tô com preguicinha, porque aqui é um lugar que dá preguiça. Aqui dá preguiça. É que você fica com vontade de fazer nada, né, amor? Gente, vocês têm que socializar quando eu postar. Socializar? Tudo bem, gente. Oi, galera. Não é socializar, gente. Não, é socializar pra câmera. Pra câmera. É. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo show. Todo mundo tão preguiça ou não? Só eu? Ah, é só eu, gente. Tá bom. Já almoçou e agora a gente vai fazer o quê? Caminhada. Quem não gosta de uma boa caminhada? Agora sorriu e acendo. Vai uma alegria sem fim, meu Deus. Então, gente, a gente já tá aqui no hotel. Depois eu vou fazer um tourzinho pra vocês, que vocês sabem que eu sempre costumo fazer. Vou dar só um giro aqui no quarto. A minha amiguinha tá aqui. Ela tá botando as coisas em dia aí, né, na net. Já vou me arrumar, que a gente já vai começar a filmar, as fotos e tudo. E, gente, eu tô ansiosa, gente. Vai rolar muita coisa aqui. E, assim, pouco tempo. Então, a gente precisa correr. E é isso aí. Eu já vou tomar banjo, vou arrumar. E vocês acompanhem aí, tá bom? E, gente, eu tô ansiosa, gente, eu tô ansiosa, gente. E, gente, eu tô ansiosa, gente. Então, gente, eu já tô aqui, ó, com outro look. Nem falei com vocês, porque foi corrido. Gente, terminou. Vocês viram lá. Que maravilha. Que pôr do sol. Imagens aqui, tudo. E vocês vão conferir tudo. Eu vou deixar o link aí, as referências de tudo. Com certeza já está no Insta da TR. Olha quem tá chegando aqui. E agora, o que temos agora, gente? Não sei. É tu, seu dedo, né? Já vai aprontar de novo. É isso. Achou teu cabelo, meu Deus. Ai, meu Deus. Na tua barba grande? Foi. Então, simbora, tudo isso. Vamos ver o que vai dar. Então, gente, a gente tá procurando um lugar pra jantar. Eu tô bem cansada, gente. Mas a animação tá aqui dentro, viu? Bom dia! Olha aqui que já tá toda arrumada. Ai, estou aliviada. Estou arrumada, nem acredito. Acordei três horas da manhã pra ficar assim, ó, plena. A filmagem de hoje vai começar bem cedo. Cinco horas, então já é umas quatro e pouco. E eu já vou descer. E estamos aqui para mais um dia bem corrido e bem incrível. Então, simbora, gente. Ó, gente, então. Abri a porta, essa visão que temos do quarto. Temos uma beliche aqui. Minha amiga já... Ela arrumou, né? Pra fingir essas coisas assim. E aí não tem ninguém aqui, claro, né? Porque só não é doce. E aí eu tô ali. O frigobar aqui. Aí temos o banheiro. Já tá mesmo bagunça aqui, mas deu um arrumadinho pra vocês verem. O espelho aqui. Olha eu aqui. O box ali. E aqui tá o guarda-roupa. E é isso. Botei algumas coisas aqui. E é isso. Então, gente, como eu falei. A gente tá aqui, ó, caminhando, porque a gente vai fazer as filmagens agora no nascer do sol. Não é uma coisa fácil. Já tem o quê? Quase 20 minutos, não é que a gente tá andando? Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chegou no hotel e a gente foi tomar café. Devemos dar muita fome. E aí agora a gente subiu pro quarto e eu lembrei de fazer um tourzinho, assim, bem básico pra vocês pra mostrar o hotel. Mas vem por cima mesmo, tá? Então vamos lá. Já tá quase indo embora, assim. Ainda temos outro ponto, mas a gente vai sair do hotel e depois que vai passar nesse lugar. E aí aqui a porta normal entra e aí tem os quartos embaixo, né? E aí vem a escada pra cá e pra lá e o nosso quarto é, tcharam, aqui. Então, gente, olha, eu tô aqui. A gente veio pra Lágua do Paraíso, só tô filmando agora rapidão porque foi rápido. A gente fez uma filmagem rápida. Só agora que eu dei as caras, né? Porque a gente já terminou, a gente já vai embora correndo, porque a gente já tá indo pra Fortaleza. É bem bonito aqui, mas a gente não ficou tanto porque foi bem corrido mesmo. A gente já tá indo embora. Então é isso. Agora a gente tá indo pegar a estrada, né? Então, vamos embora. E aí E aí Amém.